Deus havia me respondido. Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi, você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer, Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam a paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nick, Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre. Senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas, eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados, eu sou um embaixador do rei dos reis e senhor dos senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada, nada. Porém, Deus habita em mim e agora eu vivo na força dele e tudo aquilo que Jesus conquistou eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a ele por braços e pernas aos oito anos. Porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, duzentas mil almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos seis ou sete anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na Terra, Nick? Não. Eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na Terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos dez anos, Nick Voidic contou seu testemunho em vinte e quatro países para mais de três milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Voidic, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que, enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31, diz, Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você.